As almas tem, as almas dá, as almas dá para quem sabe aproveitar As almas tem, as almas dá, as almas dá para quem sabe aproveitar Vamos pedir, vamos implorar, as almas dá para quem sabe aproveitar Vamos pedir, vamos implorar, as almas dá para quem sabe aproveitar As almas tem, as almas dá, as almas dá para quem sabe aproveitar As almas tem, as almas dá, as almas dá para quem sabe aproveitar Vamos pedir, vamos implorar, as almas dá para quem sabe aproveitar Vamos pedir, vamos implorar, as almas dá para quem sabe aproveitar Abre a porta do céu, São Pedro, deixa as almas trabalhar Abre a porta do céu, São Pedro, deixa as almas trabalhar Oh Virgem Imaculada, olha a Nossa Senhora da Conceição Oh Virgem Imaculada, olha a Nossa Senhora da Conceição